E aí pessoal do canal tudo bem com vocês vamos trazer aí dica sobre compra de placa solar pessoal perguntando aí tá Císio onde é que eu tô consigo comprar placa solar e com o melhor preço tá tudo muito caro as placas também estão muito caras e a gente fez uma pesquisa aí e verificamos onde comprar com preço menor obtendo um desconto melhor vamos aí listar para os amigos hoje nessa data aqui Quais foram os preços das principais placas que a gente utiliza aí pegamos duas placas de referência 150 340 watts vamos mostrar para os amigos as lojas aí que a gente compra na internet onde está no momento com o melhor preço e vou trazer uma dicasinha também especial aquela dicas bônus a cereja do bolo para os amigos aqui que ajudam aí o canal com sua presença comentando tacando like para que a taca 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 o like e prestigiando o canal vamos trazer essa dicasinha bônus só te peço se inscreve no canal ativa o sininho né as notificações para quando o vídeo subir você participar lá do salve com a galera brincadeira ilegal no final do vídeo beleza vamos ver hoje dia 21 de fevereiro 2022 pesquisas a dicasinha aí que a gente fez dos sites mais conhecidos para ver onde é que tá conversando comprar essa placa solar e já já a dica para você comprar sem perder dinheiro entendendo o que você tá comprando vamos lá fizemos aqui uma pesquisa da placa de 150 watts adotamos aí o padrão policristalino que aí todas pesquisadas vão ter que obedecer o mesmo tipo e a mesma eficiência pode não ser a mesma marca mas vai ser a marca similar obedecendo a mesma eficiência então para a placa de 150 watts nós encontramos aí no site Neo solar o preço de 409 reais para compras efetuarem 12 vezes no cartão se você comprar no cartão para uma vez esse preço cai para 407,55 centavos e se você fizer pagamento via pics fica no valor de 398,97 isso via pics 150 watts na Neo solar confira aqui a de 340 watts na Neo solar nós encontramos nas seguintes condições de preço 894 reais em 12 vezes no cartão para compras efetuada em uma parcela só no cartão ou seja por vencimento 882,55 centavos e para compras realizada via pagamento por pics 863,97 dá uma conferida aqui isso foi na Neo solar site aí da Neo solar tô ganhando nada deles não viu tô só mostrando os amigos ninguém é meu patrocinador nem patrocinador do canal nem nada nem parceria nada não é só efeito informativo mesmo que os amigos perguntam e eu faço a pesquisa e trago para os amigos para trazer essa informação no site minha casa solar hoje nesta data a placa de 150 watts policristalina na mesma condição da outra inclusive a mesma marca vou deixar aqui a foto está 417 no pics 453 e 72 para 12 vezes no cartão cartão e 449 para uma vez no cartão ou seja no vencimento neste momento a gente tá encontrando a placa mais barata aí de 150 no site da Neo solar no mercado livre o mercado livre tá muito complicado comprar eu já fiz algumas compras no mercado livre o frete ficou bem mais caro o valor está mais caro e tá difícil difícil achar vendedores confiável vamos dizer assim lógico que tem não tô dizendo que não tem não tem muitos vendedores confiáveis mas para a placa solar tá complicado eu vou fazer um vídeo específico sobre compra no mercado livre de placa solar vai ser um vídeo específico sobre isso no mercado livre o preço menor em loja confiável que ainda você pode receber estaria na base dos 499 reais mais o frete tá sim eu vi de 200 e 300 eu tô falando de loja verdadeira confiável e depois vou fazer um vídeo específico do mercado livre então no momento para 150 watts estaria na Neo solar agora vejam a de 340 está 864,67 no pics veja no pics minha casa solar 854 na Neo solar de 340 tá 863 no pics tá mais cara veja que não é padrão se você precisar de uma placa de uma e outra placa de outra você tem que realmente entrar no site nem outro para poder fazer essa comparação no cartão já subiria aí para 12 parcelas 928,80 na de 340 watts policristalina fotinha aí e para uma vez no cartão 919 no mercado livre eu nem vou comentar que essa de 340 se acha lá em alguns vendedores mais ou menos confiáveis que eu tenho algumas informações que não estão batendo que mais ou menos mil reais fora o frete ou seja nesse momento pela pesquisa assim de lojas que a gente já comprou que entregue não adianta a gente pegar a loja loja xyz.com que a gente não sabe nem quem é onde é e a pessoa botar seu dinheiro e arriscar não estou falando de lojas que a gente já comprou recebeu tudo certinho nota fiscal garantia tudo belezinha até porque a garantia de uma placa mais de 10 anos ou seja tem que ter a notinha fiscal tem que ter tudo certinho guardar na caixinha lá para um dia que precisar ter tudo certinho e muitas vezes você tem que ter comprando em alguns sites aí estranho às vezes não é nem recebe quando recebe não recebe nota recebe um recibo ré qualquer coisa então temos que ter cuidado então pessoal vocês viram aí os preços praticados hoje e que em uma loja uma determinada placa tá mais barata e na outra a outra placa maior tá mais barata então cabe sempre pesquisar deixo aí sempre para vocês dá uma novidade aí e se vocês clicarem na descrição do vídeo hoje eu vou tentar deixar talvez não na hora que sair o vídeo mas um linkzinho de um grupo de WhatsApp calma aí esse grupo de WhatsApp onde a gente vai ficar inicialmente colocando aí cupom desconto em alguns links de produtos de energia solar aí acho que é do AliExpress Bangu da gente vai colocar que tem descontos especiais e sempre os cupons que vocês podem pegar esse cupom desse grupo e comprar qualquer outro produto que vocês quiserem tá gente vai estar sempre colocando nesse grupo de WhatsApp quem quiser só clicar nesse link que já vai participar do grupo não vai ser de aula de pergunta de nada vai ser um grupo de desconto para os amigos aí inscrito no canal e a gente pode trazer alguma novidade nesse grupo depois vamos fazer essa experiência estamos criando esse grupo inicialmente colocando aí cupom desconto algum link coisa interessante que foi o lançamento que a gente joga lá para os amigos terem conhecimento chegou até aqui dica especial vai comprar sua placa solar não se engane com a eficiência você olha lá uma placa de 340 watts tem dizendo 17% de eficiência a outra 340 watts tá dizendo por exemplo 20% de eficiência tá bem mais cara aí você vou comprar essa placa de de 350 340 watts com mais eficiência 20% de eficiência porque ela reproduzir mais vai me entregar mais não não vai a questão da eficiência foi durante a fabricação como o painel solar ele é mais eficiente eles conseguiram que a célula fotovoltaica fosse de um tamanho menor a área dela é menor para entregar os 340 watts por isso ela é mais eficiente isso foi durante a fabricação se você não tiver problema com tamanho e a de 340 watts mais eficiente eficiente tiver por um exemplo de 800 reais e a de 340 watts menos eficiente ou seja maior com uma célula fotovoltaica que precisou ser um pouquinho maior para poder atingir os 340 watts e tiver mais barato faça a opção pela mais barata se você não tiver problema com tamanho agora se você quiser ela ser mais compacta mais eficiente produzindo mais no área menor aí tudo bem mas as duas serão de 340 watts lhe entregaram mesmo 340 watts deu para entender já vi gente gastando muito dinheiro para comprar uma placa mais eficiente depois disso a minha só tá dando 340 tá se fizeram mais eficiente mas cara eu disse é porque você pagou porque ela é mais recente ela é menor produz 340 watts no tamanho menor dica especial para você aí agora você entendeu a eficiência aí quando for comprar sua placa solar não confundam com a tecnologia com a sensibilidade policristalina e monocristalina que tem vídeo aí no canal reserva inclusive falando isso e também tem um vídeo aqui no canal que fala também sobre esse detalhe dica bônus dada chegou 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 meu povo momento do salve hoje rapidinho vídeo rápido dica e salve rapidão eu nem lembro se quando eu disse para se inscrever no canal e ative o sininho eu não disse ative o sininho esquece não vamos ver os amigos hoje 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 está agoniado vamos vamos ver quem foram os amigos que chegaram e gente quem for no meio da mata garantei o salve aí nossa amiga aí Alberto de Zerra grande abração amiga aí de Caruaru Pernambuco pediu sal que ganhou seu salve obrigado pelo apoio membro do carro olha o membro depois a gente vai falar como vai ser feito o sorteio eu sei que não é mesmo vamos lá vamos lá nossos amigos Gilson Bezerra também de pertinho será que é primo irmão aí de nosso amigo Alberto Alberto está lá de Olinda Pernambuco nosso amigo Adenildo Sérgio lá de Natal Rio Grande do nosso terra do sol tudo tá calor estou falando com um cuscuz nossa amiga aí aí Cristiano Brito e Milena Milena cuida do ofibril de Cristiano do nosso amigo Cristiano acaba bom um grande salva aí a Cristiano e a Milena lá na Petrolina Pernambuco grande abraço também nosso amigo Jefferson Silva lá de Embuco Assum São Paulo grande abraço amigo valeu pelo apoio e também um salve especial aí um grande abraço a nosso amigo Sérgio Ferreira nosso Sérgio Fribobó Fribobó no Rio de Janeiro grande abraço aos amigos aí valeu Tchau